Bom dia, com muita paz e alegria para todos vocês. E hoje eu realmente estou muito feliz, porque finalmente eu terminei de preparar todas as peças da textura de bombordo, da superestrutura de proa, oficina 200, ok? Ok? Fascículo, sei lá, que fascículo é esse? Alguém sabe? 74, ok? E depois de tanto trabalho, muito trabalho, em especial para essa pecinha aqui que depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou, ok? Nós vamos finalmente começar a colar. Tanto essa peça que eu tirei tem novidades, como essa pecinha aqui também tem novidade para vocês, mas daqui a pouco eu mostro para não confundir a cabecinha de vocês, ok? Então nós vamos começar pela peça... Que legal! Que legal! Peça... 5, 8, 8. 5, 8, 8, ok? Do I understand? Do I understand? Só lamento. I don't speak English. Agora vamos tentar não passar a mãozinha na frente de vocês, que é para não perder o foco, ok? Antes eu tinha, agora não tenho mais aonde colocar meus grampinhos, ok? Eu sei que meus amigos aí tem me orientado, que não precisa desses grampinhos, esses grampinhos não fazem a menor diferença, tá certo? Concordo com todos que têm falado isto, porém, eu estou dando prioridade ao uso dos meus grampinhos, porque eu já me acostumei com meus grampinhos, ok? Então, eu espero que vocês estejam mirando aí perfeito, ok? Vamos finalmente começar por essa pecinha, que eu já fiz aqui, mas vou mostrar para vocês o que eu faço. Como eu estou com problema de colo, o que eu faço? Eu pego uma pontinha de esponjinha de aço e limpo tudinho, ok? Porque eu estou com problema aqui de colar, certo? Ela tem soltado muito. Então, para que isso não aconteça, eu tenho limpado as pecinhas. Então, se depois tirar essa pecinha, eu ainda venho e limpo esta pecinha aqui, ou arranho ela, tiro o brilho dela, ok? É isso que eu faço aqui, ok? Depois, é claro, você tem que tirar a poeira, porque se deixar a poeira, também não irá prestar, ok? Estou sendo chatinho hoje? É melhor ser chatinho do que depois ter que responder as perguntinhas. Então, antes que as perguntinhas venham, eu já respondo tudinho direitinho. Os furinhos que estão completamente vazados, eu já falei para vocês que eu pretendo colocar iluminação, certo? Encher isso de LED, ok? Então, vamos lá. Vamos nessa que está bom dessa. Só espero que a cola não tampe a escotilha. Como sempre, excesso de cola, para não perder o costume. Se não perde o costume, aí dá zebra. Ok. Vamos tentar agora prender a peça da maneira correta. Que eu espero conseguir. Se eu não conseguir, eu vou ficar bem tristinho. Muito tristinho para falar a verdade. Ah, corre para um lado, corre para o outro. E minhas ferramentas estão em algum lugar que eu não sei onde que são. Que estão. E cola meus dedinhos, que eu não gosto de colar meus dedinhos. E ela já correu para muito longe do lugar dela. E eu coloco ela realmente com muita cola. Um dos motivos é que é para ela não secar tão rápido. Cadê o dentinho quebrado? Não tem dentinho. Está tortinho como sempre. E já está colando. E para bobear, já colou. Isso. Assim. Assim, ela vai para o lugar. E cola tudinho bonitinho. O alinhamento. Essas duas. Ai. Não falo em duas esquinas não. Que está ficando errado. Ficou muito para baixo. Por mais que eu tenha caprichado. Ainda ficou errado. Sempre fica errado. Parece normal isso. Ok? Vamos dar continuidade. Não podemos parar. Se parar é pior. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Desculpa a mãozinha na frente, mas nem sempre dá para tirar a mãozinha. Ok, boy. Agora vamos para o lado de cá. Que eu não tenho como mostrar para vocês, infelizmente. Ok? Cadê a colinha? Cadê a minha colita? Cadê a colina? Vamos lá. Vou ter que abaixar, não tem jeito, colocar a madeirinha e tentar forçar para que isso não fique folgado. Por mais que alguém diga que nada disso é necessário, tem um ditado que diz que seguro morreu de velho. E eu prefiro nessa idade morrer de segurança, ok? Ok. Beleza. A peça que eu nunca lembro o nome, 588, foi para o lugar, ok? E ele manda aqui a 600, é lá a próxima. Então vamos atender a Salvat dessa vez, fazendo a sequência da Salvat, ok? Que é justamente essa peça aqui. Mas eu tenho que bater um papinho com vocês antes, ok? Porque eu tenho uma novidade aqui.